É isso aí, pô, filmar o caralho, filmar o que? Liga pra mim, pô. Liga que eu filmo. Não entendi por que ele fica de direto, deixa que eu segure teu celular, pô. Não, não, deixa comigo. O Néstor sempre fala essa merda aí. Eu acho que o Néstor tá furando a fila, vamos entender. Tirador, tá pronto. Ah, espera. O que foi isso? O que foi isso? Ele tirou o carregador.